Garota, o que você tá fazendo se vestindo que nem uma qualquer na minha casa? Ai senhora, me desculpa, eu achei que você ia chegar tarde. Você não tem decência, não? Não, não, é que... Calma, amor, não precisa... Fica quieto, eu tô falando com ela. Escuta bem, garota. Aqui é uma casa de família. Não quero que você fique se vestindo aí que nem uma qualquer, não. Não, não, não era a minha intenção de respeitar vocês, desculpa. Vai lá e se viste de uma forma adequada. Eu espero que isso não se repita. Agora eu vou indo que eu tenho mais coisa pra fazer. Ai, desculpa, chefe. Não era a minha intenção, eu juro. Eu achei que vocês iriam chegar tarde. Ah, nem se preocupe, é que a gente teve uma viagem meio estressante. Ah, nada, eu preciso dela agora. Eu tenho que ir já. Obrigada. Aqui seu café, senhor. Ah, obrigado, amor. Ei, ei. Posso saber por que você serviu ele primeiro? Cadê o meu café? Ai, desculpa, você quer com açúcar ou sem açúcar? Só vai pegar logo. Calma, amor, calma. Relaxa, não precisa de tudo isso. Nossa. Ah, eu queria falar pra você. Vai ter uma festa de aniversário que o meu chefe está organizando, sabe? E daí ele... Na verdade é pra gente ir lá. Amor. Amor, eu tô falando com você. Tá, o que foi? O que você tá falando? Nossa, amor, eu tô falando aqui da festa do meu chefe. Você não presta atenção em nada que eu tô falando. Você fica nesse celular. Ai, tá. Então fala. Vai, vai. Ó, tô prestando atenção no que você tá falando. Vai. Ai, amor. É o meu chefe que tá organizando a festa de aniversário. Que ele quer que a gente vá. Ai, tá, tá. Deixa eu ouvir um áudio aqui que me mandaram. Ai, mas cadê aquela mulher com aquele café que não chega nunca? Por que não tem enrolação? Calma, amor. Pelo amor de Deus, relaxa. Ai, que sensação. Que isso? Você vai manchar minha roupa desse jeito? Deixa eu te ver. Sai. Você sabe quanto custa uma blusa dessas? Eu comprei em Paris. Nem se você trabalhar todo dia durante uns quatro meses. E você não vai conseguir pagar uma coisa dessas. Você sabe se sai essa mancha aqui? Você não tem noção mesmo? Ai, eu não quero que você me peça desculpa. Eu quero que você saia. Já me estressou, já. Você quer um outro café? Não, eu não quero outro café. Eu não quero mais nada. Eu só quero que você suma daqui. Desaparece. Calma, amor. Pra que você tratar ela dessa forma? Precisa de tudo isso? Precisa. Precisa. Porque eu não suporto uma empregada incompetente que nem essa na nossa casa. Onde a gente se viu. Não preste nem atenção. O mínimo que eu trabalho dela, não sabe fazer. Tá, mas foi um descuido que ela fez. E outra, pelo tanto dinheiro que você tem, você consegue comprar um monte dessa. Olha o quanto que você ganha. Olha só, agora eu tô toda grudenta. Ah, é só lavar. Vai ficar de frescura agora. Pelo amor de Deus. Frescura? Tá, tá. Deixa eu terminar de falar. Ó, a gente vai na festa de aniversário ou não vai? Festa de aniversário? Ai, que festa. Teu chefe. Foi isso que você falou? Olha, eu não quero ir em festa de chefinho seu não, tá? Até porque no final de semana a gente vai ter a festa da Amanda. E se você não quer ir, o problema é seu. Vai você sozinha lá na festa do teu chefe que eu vou na festa da minha amiga, tá? Eu não tô te obrigando aí junto comigo, então você não tem que me obrigar também. Ai amor, sinceramente tá complicado. Eu não sei porque você tá agindo dessa maneira. Sabe, a gente é casado, tem um relacionamento muito bom. E é pra gente cada vez ficar mais... Tá, tá. Eu vou lá me limpar que eu ganho mais. É, vai mesmo. Ai, senhor, me desculpa. Eu não queria ter feito isso. Eu tropecei ali, caiu café nela. Ai, eu tô muito preocupada. Eu não posso ficar sem emprego. Eu tenho aluguel pra pagar. Eu tenho filhos pra criar. Calma, calma. Eu percebi que foi só um... Sei lá, acontece, tá? Não se preocupe. Ela tá meio estressada com os problemas. Ela tem pacientes também. Às vezes até comigo, do nada ela briga comigo e sei lá o que acontece. Mas assim, ó, fica tranquila que ela não vai demitir você, tá bom? Até porque pra ela demitir alguém em casa, ela precisa da minha autorização, sabe? Então, questão disso, pode ficar tranquila. Eu percebo como você se dedica bastante, se é esforçada, sempre chega no horário, sabe? Então, realmente não tem motivos pra você ser mandada embora, tá bom? Ai, obrigada, chefe. Que Deus abençoe. Ah, tudo bem. Agora eu vou ter que sair e resolver umas coisas, daí depois eu volto, tá? Mas pode ficar tranquilo, tá bom? Oi, meu amor, tudo bom? Ah, oi. Ué, o que que deu? O que aconteceu? Ai, eu tô de dor de cabeça, tô estressada. Amor. Tô muito bem. Tá, tudo bem. Mas o que que tá acontecendo? Porque já não é de hoje que você tá, parece que tá me evitando. Eu chego pra beijar você e daí você evita. Ai, não tem nada. Por que você fica desse jeito? Assim, você me deixa mais estressada ainda. Nossa, amor, mas eu não fiz nada. E outra, você só fica nesse celular por quê? Ai, por que que eu fico no celular? Você sabe que eu trabalho pelo celular também, né? Ou você quer pagar todas as minhas contas, as minhas unhas. Eu tenho que trabalhar. Você sabe disso? Não sei por que que você tá enchendo o saco agora. Ai, amor, olha, sinceramente, tá complicado, hein? Porque você não tem mais tempo pra mim, você só fala que tá cansada, com dor de cabeça, que é muito trabalho, que isso e aquilo. Olha, tá bem tenso a nossa relação, sabe? E quer saber? Eu vou, ó, vou dormir no sofá, porque não dá. Ah, é melhor mesmo, vá. Ah, perdi o saco. Ué? Que problema é que é esse? Larissa, o que que aconteceu? Ai, eu bati no meu joelho. Nossa, sério, deixa eu te ajudar a levantar, vem. Ah, mas que cena. Calma, amor. Parabéns, desculpa se eu tô atrapalhando o carrozinho. Calma, amor, eu só tava ajudando ela aqui. Ai, ajudando, né? Meu marido parece que tá querendo pegar a empregada, desse jeito? Ô, amor, não precisa ficar pensando em besteira e outra, eu sou seu marido. Por que que eu vou querer pegar ela? Eu já tenho você. E outra, o que que você tá tão arrumada assim? Onde que você vai? Ai, eu já disse que tem a festa da minha amiga. Eu vou sair pra conversar com ela, pra acertar todas as coisas. Eu vou ajudar ela na festa. Ai, me dá licença. Ué, amor, por que que você tá saindo desse jeito? E outra, você nem me avisou nada. Você falou que seria final de semana e hoje é quarta-feira ainda. Eu não sei o que que você tá achando ruim, o jeito que eu tô saindo. Não posso sair arrumada, não? E outra, eu já disse, eu vou combinar com ela, porque eu vou ajudar ela na preparação da festa. Então eu vou conversar tudo certinho com ela. Ai, deixa o sapo. Ai, desculpa, senhora. Eu não quero causar discórdia entre vocês. Eu tô... É melhor eu ir embora, eu acho, sabia? Porque eu não quero ficar aqui sendo um pincelho pra vocês. Eu tô atrapalhando muito. Não, calma. Não precisa ficar assim. E outra, ela tá muito estranha esses dias, sabe? Eu não... Vou tentar se aproximar dela. Tenta me evitar. Eu não... Eu não sei o que acontece, sabe? Mas o problema não é com você. Deve ser alguma coisa com ela que tá acontecendo. O problema é que ela nem conversa comigo, sabe? Mas pode ficar tranquila, tá bom? Eu não quero arrumar confusão, senhor. Por favor. Não, é... Pode ficar tranquila, tá? Fica... Nem esquenta com isso que tá acontecendo. Deve ser só de momento, mas... Ó, faz o seguinte. Vai lá em cima e coloca o vestido mais bonito que ela tem, tá bom? Ai, meu senhor, não. Ela vai ficar muito brava. Melhor não. Não, pode ir lá. Pode ir lá. Eu sei o que eu tô fazendo. Mas por quê? Só coloca. Ai, tá bom. É... E daí eu te espero aqui embaixo, aqui na sala, tá bom? Ai, senhor, eu tô pronta. Oi. Nossa, como você tá tão bonita. Caramba. Então, eu não entendi. Você mandou eu colocar esse vestido pra quê mesmo? Então, como a minha mulher tá me tratando dessa forma, né? E daí ela pode sair pra onde que ela quer. E não... Acho que não deve satisfação a mim. Então, tudo bem. Deixa ela que faça isso, né? Mas eu também tenho uma festa pra ir. E eu quero que você vá comigo. Nossa, sério? Mas tem certeza? Não vai ter problema com ela? Alguma coisa? Não, claro que não. Capaz. Se ela tá se divertindo, vamos se divertir também. Aliás, eu quero que você venha se divertir comigo. Vamos? Ai, tá bom. Nossa, foi muito bom a festa, né? Nossa, foi muito legal. Fazia tempo que eu não me divertia tanto. Verdade, nossa. Valeu muito a pena ter saído. Ai, mas nossa, eu tô muito preocupada. Será que ela não vai perceber que a gente saiu? Não, não. Não, capaz. E outra, nem se preocupe com ela. Com ela eu me resolvo, tá? Mas agora que a gente já se divertiu bastante, né? O que você acha de a gente ir lá pro quarto? A gente dar uma relaxada, descansar um pouco. Ai, mas se você é casado, eu acho isso meio errado. Não é uma boa ideia. Não, não fique pensando dessa forma. E outra, a gente já se divertiu bastante. E outra, sei lá o que ela deve estar fazendo também. A gente nunca se sabe, né? Mas o importante é a gente ser feliz. Vamos? Tá bom, então. Vamos. Amor? O quê? Que cena é essa na minha cama? Por que vocês dois estão aí e você comeu vestida ainda? Que nojo! Que falta de respeito é essa? Não acredito. Eu sempre fui fiel pra você. E você faz uma coisa dessas comigo. Como que você tem coragem de fazer isso? Ei, calma. Pra que chegar dessa forma? E outra, esse vestido que ela tá foi eu que autorizei. Guilherme, como que você pode ter autorizado ela pegar uma roupa minha? Que nojo! Agora nunca mais eu quero usar essa roupa. Você fazendo uma coisa dessas... Olha, você tendo me traído, agora todo o dinheiro vai ficar pra mim, tá bom? Você não vai ter direito a nada, seu nojento. Ah, então eu não vou ter direito a nada? Hum, entendi. Tá bom, então. O que? Como assim? Tudo bem? Você não vai ligar pra isso? Vai ficar de boa agora, hein? Claro que ele vai ficar de boa. Quem é você? Fala, chefe. Tudo bem? Tá aqui, ó. Como eu te disse, eu consegui todas as provas. Tá salvo nesse celular. E essa mulher estava te traindo a todo momento. Como assim, traído ele a todo momento? Quem que é você pra saber disso? O que você quer dizer com isso? O que? Chefe, com licença. Olha essa foto aqui, ó. O que isso diz pro senhor? Hoje mesmo você estava com outro cara. E agora quer falar que não estava traindo? Tá aí todas as provas. Mostra pra ela se você quiser, patrão. É, Laura. Olha aqui, ó. Tá vendo? Sabe o que acontece? Que você não passa de uma mentirosa, uma traíra. Isso que você é. Mas que bom, né? Que eu contratei agora um espião pra saber tudo o que você estava fazendo. Agora eu entendo porque você não tinha tempo pra mim. Porque você estava tão estressada. E isso e aquilo. E muitas vezes jogando até a culpa na coitada aqui que não tinha nada a ver. Né? Mas é, é isso aí. Agora eu já tenho todas as provas que eu preciso. Né? Todas as fotos, todas as imagens. E agora eu posso mandar pro meu advogado. E você não vai ter nenhum centavo do dinheiro que é meu. Ah, isso tudo é montagem. Tem agência artificial. Sei lá o que fizeram aí. Eu tava traindo você. E você contratou um espião. Você tem noção disso? Isso é um crime? Ah, sério, Laura. Sinceramente, você acha que eu vou perder meu tempo pra ficar criando coisa, imagem, gastando dinheiro à toa? Eu não sou burro igual você, não. E outra, já cansei de... Não quero mais perder meu tempo com você, tá? Ó, faz o seguinte. Pode levar ela daqui. Se não, eu que vou levar ela de outro jeito. Me acompanha aí, senhorita. Me solta. Eu sei muito bem onde é a saída, tá? Eu posso me retirar sozinha. Que bom que você sabe. Ai, meu Deus, que situação. Ah, é verdade, né? Mas, por um... A Males que vem pra bem, né? Pelo menos agora a gente se livrou de uma pessoa como essa daí. É, você se deu bem. A Males que vem pra bem.